O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo determinou que 90% dos médicos de organizações sociais que atuam para a Prefeitura devem continuar trabalhando, caso a categoria decida paralisar as atividades. Vamos acionar a reportagem da Jovem Pan News. O Michael Mendes está ao vivo com a gente. Michael, medida justamente para evitar o congelamento, a paralisação das atividades de saúde que são fundamentais, ainda mais numa crise sanitária, né? Olá, Daniel. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a programação da TV Jovem Pan News. Essa decisão é em caráter liminar e também de urgência do procurador Valdir Florindo. De acordo com ele, na verdade, não é o procurador, é o desembargador. Perdão. Na verdade, essa determinação faz com que todos os médicos da classe que trabalha em postos de saúde aqui da capital paulista, eles permaneçam trabalhando mesmo se entrarem em greve. A determinação do desembargador inclui 99% da classe médica. E segundo o desembargador, o sindicato já foi notificado para isso. O desembargador, na decisão, ele disse o seguinte. Ele entende que, nesse momento, os médicos precisam angariar as reivindicações junto à Prefeitura, mas que eles não podem cruzar os braços e abandonar a sociedade em meio ao surto de Covid-19, em meio ao surto da síndrome gripal, que é a gripe influenza. Ainda mais que toda a população está necessitando de atendimento. Mas disse também que o direito da greve é legal, mas que, nesse momento, não cabe, já que a população está passando por uma pandemia. Ele disse também, na decisão, que se o sindicato dos médicos descumprir essa determinação, a multa diária é de 100 mil reais. Então, é uma determinação em caráter de urgência, de eliminar, mas que atende os anseios de uma sociedade que clama por melhores atendimentos em postos de saúde da capital. A gente já vem noticiando esse embate dos médicos com a Prefeitura de São Paulo ao longo da semana. Ontem mesmo, os médicos haviam feito uma paralisação. Essa paralisação foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por volta das três horas da tarde de ontem. Eles mantiveram os trabalhos nos postos, mas chegaram a paralisar por algum tempo para protestar em frente à Prefeitura. O sindicato ficou em contato permanente com o secretário municipal, Edson Aparecido, que determinou também a contratação de forma emergencial de pelo menos 700 médicos para atender a população. As amas também tiveram os horários estendidos. Algumas estão funcionando 24 horas. E a Prefeitura também decidiu até liberar enfermeiros e também médicos do rodízio municipal de veículos. É um caráter permanente até o final de fevereiro. Então, várias medidas foram tomadas para tentar evitar a greve dos médicos. Os médicos reivindicavam também o pagamento das horas extras. Num primeiro momento, a Prefeitura, junto com o secretário Edson Aparecido, chegou a informar que 50% dessas horas extras seriam pagas no final do mês. Mas aí o prefeito Ricardo Nunes decidiu pagar as 100 horas extras e também o restante que estava devendo para a classe médica, justamente para que eles não cruzassem os braços e não abandonassem a população à mercê diante de vários atendimentos. Então, agora, mais uma decisão em caráter de eliminar na Justiça do Trabalho, falando que os médicos têm que trabalhar mesmo em caso de greve. Daniel. Está certo. É isso aí. Destaque de Michael Mendes. Então, o TRT se manifestou proibindo uma greve com uma adesão superior a 10% dos médicos na capital paulista, com o objetivo justamente de não paralisar as atividades dos serviços de saúde. O Michael volta ao longo da programação.